Fala galera aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky Galera no vídeo de hoje eu tenho mais uma notícia aí referente a Kimetsu no Yaiba Mais precisamente aí o filme dublado É isso mesmo porque vazou notícias agora recentemente Novidades e eu preciso passar para todos vocês Para vocês entenderem essa história melhor galera Eu peço que fica até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão Também o seu comentário e o seu compartilhamento E obviamente se inscreva aí no canal do Bucky e ative o sininho Você que ainda não é inscrito nessa Tropanet que cresce a cada dia a mais E a meta de likes para esse vídeo galera é de mil likes e 10 mil visualizações Eu conto com a ajuda de todos vocês E obviamente galera aí no caso eu não parei aí com a divulgação Eu vou divulgar sim aí todos os canais que estão inscritos aí no meu canal É porque no caso eu estou ainda organizando os vídeos porque tem muito vídeo ainda que está privado E eu estou disponibilizando aí devagarzinho para sim estar fazendo vídeos novos para todos vocês Esse vídeo que eu estou fazendo ele é bem rápido por causa da informação que eu recebi hoje Mas eu tenho bastante vídeos aí privado Então com isso aí essa semana eu já vou estar voltando a divulgações dos canais Obviamente aí tem os meus ADMs aí do WhatsApp Que são o Saga Também tem aí o Mushiro Que são pessoas que também comentam aqui nos vídeos Que são os próximos aí que eu vou estar divulgando E também outros membros aí do canal Também que está no grupo do WhatsApp Que me chamou lá no PV Eu também vou estar divulgando E obviamente você aí que quer ser divulgado Entra lá no grupo do WhatsApp E também comenta aqui nesse vídeo Buck eu quero ser divulgado pelo seu canal Que eu já estou organizando tudo Já está tudo anotadinho A ordem da divulgação E possivelmente será dois canais divulgados por vídeo Beleza? Então galera eu vou estar agora mandando um salve As pessoas que comentaram no meu vídeo anterior Então vamos lá Um salve para o Juan da Cruz Garcia Um salve para o Animes Edith Um salve aí para o meu ADM querido Sagas Edith Também aí para o Gustavo Darwin Para a Adina Figueira Para o Geeks Também para a Paloma Para a Paquil Também para o Anderson Wake A Sarada29 Larissa Dourado Icarus Sun Aí também tem o RaiFF O meu amigo aí Mushiro Tok Tok Também tem um canal Que eu comentei aqui com vocês O Rimuru AMVs O Mate Também que é um amigo aqui do canal Que eu já cheguei a divulgar ele aqui no canal O VNZ Vinícius E agora O último Pedro Alves Félix Se vocês querem aí galera Que eu comente o seu nome Deixe aí nos comentários Aí um comentário Ou então você fala Bucky No próximo vídeo Me manda salve Beleza? Um salve aí a todos vocês E muito obrigado Por estar vendo aí Esse vídeo também Agradeço a todos vocês De coração E o primeiro link da descrição Galera Aí é o grupo do Discord Do canal do Bucky Com mais de mil membros E o segundo link da descrição É o grupo do WhatsApp Aí galera Do canal do Bucky Lembrando é o terceiro grupo E futuramente Teremos aí O quarto grupo Ainda possivelmente Esse mês E possivelmente Também você pode ser um ADM Aí do grupo Do canal do Bucky Beleza? Falado tudo isso galera Bora começar Então vamos lá galera Vamos começar No caso aí Tenham informações Que de mês De julho Teremos aí Algo muito Muito importante Aí Para a série Kimetsu no Yaiba É isso mesmo Você me pergunta Bucky Da onde vem a fonte Galera Eu não sei se eu posso Citar nomes Falar sobre isso Mas eu recomendo vocês A fazerem uma coisa O que Bucky? Seguir todos os dubladores Pelo menos Os dubladores principais Aí de Kimetsu no Yaiba Porque isso É muito importante Porque assim também Você fica aí Atento É digamos Os passos deles É isso que eu posso Estar falando até o momento Mas assim O que acontece No mês de julho Possivelmente Teremos uma informação Bastante importante Aí Sobre o filme De Kimetsu no Yaiba Ou então A segunda temporada Mas Bucky Como assim o filme? O filme já lançou no cinema Eu já assisti Como assim? No caso galera A única coisa que falta Para o filme É dublado É a dublagem dele Que falta Para a gente E depois disso A segunda temporada E galera Ontem eu fui no cinema No caso aí O filme já saiu Do cartaz Aí no cinemark Então possivelmente Aí digamos Que já podemos Ter a dublagem Do filme E com isso Obviamente Como já havia falado Em outros vídeos Pode ser Ou deve ser Na Netflix E com essa informação Que o mês de julho Terá novidades Do anime Eu não sei Se é em relação A segunda temporada Ou se é em relação A dublagem Aí do filme Porque na verdade As duas informações É bastante importante E lembrando galera Você fala assim Poxa Buck Mas tem um jogo também O jogo galera Só vai vir aí Depois da segunda temporada Ou decorrer A segunda temporada Possivelmente Eles vendem aí O jogo Começa a vender o jogo Aí em torno De novembro De dezembro Assim que acabou A segunda temporada Ou assim Que estiver começando A segunda temporada Para assim Alancar A vendas É algo que eu faria Falar a verdade Para vocês É algo que eu ia utilizar Como marketing Como uma ferramenta Já lançou o filme Depois da segunda temporada Eu lanço o jogo E eles estão segurando Bastante Tanto que eles estão Mandando aí Praticamente toda semana Um trailer De um personagem novo Que eu assisto Bastante no Youtube Eu trouxe esse vídeo Para vocês Falando a respeito Do jogo Mas a grande novidade Desse vídeo É isso Que julho Teremos novidades Aí sobre Kimetsu no Erba Pode ser galera No caso Digamos até um evento Aí falando Sobre a segunda temporada Ou a data de lançamento Oficial Ou então até mesmo A dublagem Aí desse filme Que está maravilhoso E se você não assistiu Comendo dois sites Para vocês assistir O Sub Animes E também o Better Animes São sites perfeitos Para vocês aí Verem o filme O aplicativo aí No caso Para Android É o aplicativo Animes Play Que tem aí na Play Store Disponível E você consegue Assistir o filme Perfeitamente E também Baixá-lo No seu celular Beleza galera O vídeo de hoje Foi esse Foi rápido Objetivo Informativo A todos Vocês E lembrando galera Todo vídeo Que eu postar no canal Independente do anime Que seja Por favor Deixa o like E também O comentário Porque isso vai estar Me ajudando Bastante Alavancar Aqui no Youtube E o canal Crescendo Vocês crescem Também Beleza Então vou ficando Por aqui Um abraço Do Buck Até o próximo vídeo E Tchau Tchau